Fala rapaziada, bom dia, agora é cedinho, tô na correria já galera Bom pessoal, a gente vai... agora tô indo no cartório rapaziada Preenchei o recibo do Corcel, preenchei o recibo da TL e preenchei o recibo do Fusca 86 Luxo lá do vermelho Lembra que teve problema com a documentação desse carro? Esse carro já tá lá em São Paulo, já tá com o dono, com o ganhador Mas a gente teve problema porque o Detran não colocou a numeração do motor no carro Então a gente foi lá, solicitou a inclusão desse número do motor Chegou já o documento, então eu vou lá, assinar o recibo, já tá preenchido Vou mandar pra ele por CDX, daí ele consegue transferir o carro sem nenhum problema Beleza rapaziada? Então acompanha que hoje vai ser loucura, loucura, loucura O projeto da vez rapaziada é o Itamar 94 vermelho Cara, aquele vermelho é muito top, cara Esse carro já foi pintado, o vermelho desse carro não é original, não tá na tabela Mas eu não sei explicar galera, se é um vermelho Ferrari, o que que é Mas, meu, lindo demais, lindo demais Com as rodas que a gente vai colocar, com tudo que vai no carro Aguardem galera, que ele vai ficar top, maravilhoso Daqui a pouco rapaziada, a gente já vai carregar o Porcel no Quincho, tá? Sentido aí, Mato Grosso do Sul A TL ainda tá aqui rapaziada, já vou explicar o porquê Bom galera, a TL foi o seguinte, o ganhador dessa TL é aqui da região, aqui da cidade E infelizmente aconteceu um negócio bem chato, bem trágico Na semana que ele ganhou esse carro Cara, um grande amigo dele, compadre Acabou falecendo aí pelo coronavírus E ele falou, Eduardo, se você puder me entregar esse carro semana que vem Que cara, não tô com a vibe de receber o carro Você vai fazer o vídeo, eu não vou tá feliz recebendo o carro E eu, se você puder me aguardar aí uma semana, duas semanas pra entregar o carro Eu agradeço Falei, cara, você sabe que tá em casa, pode contar comigo O carro vai tá aqui na garagem, guardadinho, bonitinho Não vou mais andar com o carro, o carro é teu E quando você falar, Eduardo, posso buscar o carro A gente entrega, faz o vídeo E, boa Então rapaziada, já deixo uma mensagem aqui Se cuidem, que a gente não sabe como o nosso corpo vai receber esse vírus Tem pessoa de idade, com problema respiratório Que pega o vírus e consegue vencer E nesse caso, um cara jovem, esportista Acabou aí não conseguindo vencer a doença Então fica a mensagem O sorteio do Corcel foi essa semana A gente já tá aqui dando um trato nele Tá funcionandinho aqui, daqui a 15 minutos mais ou menos Tá vindo o guincho pra carregar esse carro Tô aqui com o Corcel, rapaziada Faz duas, três semanas que a gente não anda com esse carro Daqui a pouco vou carregar ele na Cegonha Sentido Mato Grosso do Sul Sentido a ganhadora lá, a Vládia Mandar um abraço pra ela aqui Pro Cléberson, primo dela Que indicou o nosso projeto A história é a seguinte, rapaziada É muito bacana O Cléberson veio até nós Justamente por conta desse carro Ele trabalha na concessionária da Ford Ele falou, cara, eu quero muito esse Corcel Corcel difícil de encontrar e tudo mais Vou participar do sorteio, beleza Daí ele foi pra Mato Grosso do Sul Ele é de Maringá, se não me engano Ele foi pra Mato Grosso do Sul E falou pra prima dele Ô prima, ô Corcelzinho bacana Ela gosta de carro antigo também Participa lá do sorteio Ela comprou uma cota, um número E no sorteio deu o número dela Ela ganhou o Corcel Então, o Cléberson, obrigado por indicar o nosso trabalho E tô dando a última volta aqui com ele, rapaziada Esse carro ficou duas, três semanas parado Não me lembro a última vez que eu saí com ele E tô dando a última volta aqui pra fazer duas coisas A primeira é testar o carro Pra ver se o carro tá 100% Como tava há três semanas atrás Se apresentar alguma anomalia, algum defeito Eu vou falar pra eles Vou tentar arrumar E outra coisa, pessoal É sobre a bateria Esse carro ficou muito tempo Ficou essas semanas paradas Então a bateria descarrega, né? Normal Então tô dando essa voltinha aqui Só pro alternador carregar um pouquinho a bateria Porque caso demore aí uma semana Pra chegar até Mato Grosso do Sul Eles vão bater na partida e vai funcionar Porque vai ter carga na bateria Se eu carregasse direto Talvez não tivesse carga pra dar o arranque Mas o carrinho que vai deixar saudade, cara Corcelzão Esse Corcel aqui, galera Foi um grande achado Carro difícil de se encontrar Ainda mais nessa cor Boa parte da pintura desse carro Já falei em outros vídeos É original Claro que o carro 42 anos de idade Tem alguns retoques Não é 100% original Tem um retoquezinho no paralama Tem um retoquezinho na tampa traseira Tem um retoquezinho na coluna traseira ali Mas, cara Pra um carro 78 ter poucos retoques E boa parte da pintura ainda original É coisa difícil de ser encontrada Vamos comparar com o meu carro do dia a dia Que é um Voyage Até já comentei com vocês esse carro Andando com o Corcel Que é um Voyage 2018 Cara, esse carro é 2018 Comprei segunda mão Não tirei zero na concessionária Mas ele tem retoque de paralama E retoque dos dois Dois para-choques E uma parte da tampa traseira Cara, 2018 Esse carro é 1978 E tem praticamente os mesmos retoques Então só pra comparar, galera Então, daqui a pouco O Zé Louquinho Que é o cara que faz aí Os nossos Os serviços aí de guicho É o Zé Louquinho É o Zé Louquinho mesmo que vocês estão imaginando O cara da arrancada lá Do Chevette Branco Então, daqui a pouco Ele tá chegando em mais uns 15 minutos Tô dando a última volta aqui com o carro O Zé Louquinho já me ligou Falou que tá na frente ali Tô chegando Tô a 500 metros Então a gente já vai carregar Essa belezinha aqui Ô, mas esse corcel vai deixar saudade Cara Mas show de bola Tenho certeza Que vai fazer Olha lá Ele já chegou Tenho certeza Que vai fazer a Vádia O esposo dela A família Muito feliz Show de bola, rapaziada Tá lá O bicho já tá Só aguardando Já vou embicar aqui na traseira E boa É, rapaziada Bora carregar o corcel Tô com o Zé Louquinho aqui Então, salve Zé Beleza, galera? Pra quem não sabe Esse daqui é o cara do Chevette Lá da arrancada Tem uns brinquedos lá Tem uns brinquedinhos Cara Esse corcel 2 A gente pegou aqui Num bairro em Curitiba No Batel, né? Bergorrilho Foi, acho que é Batel Quem carregou esse carro pra mim Foi o Zé E você lembra como tava o carro? Foscão Fosco, né? Só que inteiro original O carro é zero, né? O carro é zero, cara Cara Eu me apeguei nesse carro Que você não imagina, cara Eu falei pra Vádia Que quando ela quiser vender A primeira pessoa da lista Ela vai ter que me chamar Não É que você não andou com o carro, Zé Não, mas dá pra ver Não precisa nem andar Só pra você ver o carro Não, olha Que carro bacana, cara Mas bora carregar Daí você deixa lá No endereço que eu te passei Que daí vai de Cegonha Vai pro Mato Grosso do Sul, cara Fechou Beleza? Então tá aí a nave, rapaziada Bora carregar Tamo carregando a joia, rapaziada Falou, Zé Valeu Até Tá indo embora, rapaziada Corcelzinho Sentido Mato Grosso do Sul Tá indo embora, rapaziada